Amém. Primeiro reis no capítulo 22 diz Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel Porém no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel Disse o rei de Israel aos seus servos Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a Peleja, Ramote e Gileade? Respondeu Josafá, o rei de Israel Serei como tu és, o meu povo como o teu povo Os meus cavalos como os teus cavalos Amém irmão. Poder sentar em nome de Jesus Irmãos, se nós não aprendermos com a Bíblia Não adianta aprender mais nada. Amém? As faculdades jamais vão conseguir nos colocar no reino dos céus Porque Martinho Lutero Monge reformador Da Idade Média Que tentou despertar a Igreja Católica Como se isso fosse possível Não é possível despertar a Igreja Católica Pois Apocalipse já fala do juízo De Babilônia, a Meretriz, a prostituta que reina sobre os reis da Terra Não é possível despertá-la, não é possível livrar a Igreja Católica Do caminho de morte e de condenação que ela se encontra Senão Apocalipse já não traria o juízo dela Mas essa foi uma falha da investida de Martinho Lutero Mas Martinho Lutero já dizia Eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno Por quê? Na visão dele, as faculdades não ensinavam a palavra de Deus Aliás, que tem uma lei antiga aí Que um vereador colocou Que todo colégio, público ou particular Deveria obrigatoriamente Ter em sua biblioteca Pelo menos um exemplar da Bíblia Você sabia disso? Não, nem eu E ainda tem uma lei Que seria punido com multas do colégio que não fosse assim Mas Ninguém nunca vistoriou nada Nem ia vistoriar Eu discordo dessa lei Até eu discordo dessa lei O que adianta ter um exemplar da Bíblia dentro de uma biblioteca? O que adianta isso? Isso adianta de quê? Isso é mais uma palhaçada de alguns que querem depois Eu sou vereador cristão Aí vai nas suas igrejas Irmão, eu fiz a lei tal Fez uma lei inútil De um palhaço que não tem o que fazer Essa é a realidade O que adianta ter uma Bíblia dentro de uma biblioteca Se sequer os alunos têm acesso àquela biblioteca? Que palhaçada é essa? Samba, besteira O que ele não pegou do dinheiro dele Comprou um monte de Bíblia E foi para a porta dos colégios distribuir? Isso dá trabalho, né irmão? E trabalho não é para qualquer um Isso gasta dinheiro, né irmão? E gastar dinheiro não é para qualquer um Aí agora Um outro vereador Ou um outro político qualquer desses aí Nessa raça que tem por aí Agora saiu com um projeto de lei Para cancelar o outro projeto E assim eles vão vivendo as briguinhas deles Vivendo dos nossos impostos Como diziam os antigos, né? Mamando nas tetas da vaca E ninguém faz nada Ninguém faz nada Tu sai com um carro Tu sai com um carro, é buraco para tudo que é canto Tu anda pela cidade Tu se perde porque não tem praca Aliás, tem até algumas pracas por aí Escrita por alguns analfabetos do sistema do governo Pracas com frases erradas Pracas com palavras que têm um significado Mas o guarda te manda seguir para outro significado Porque nem o guarda Não sabe o significado daquela frase Daquela palavra que está na placa Nunca se viu tanta multa Nos últimos dias Quanto se tem visto Depois que começou as obras do Porto Novo Gente que não era multada há anos Agora está colecionando multa Porque tu não sabe mais para onde vai As placas, nada diz nada Tu para num canto cheio de buraco Vem alguém te multa E assim vai vivendo a vida Isto são os políticos E qualquer um, por mais santo que seja Se mergulhar naquela lama Quando sair da lama vai ver que está sujo O apóstolo Paulo diz Aquele que milita a boa milícia Não se embaraça com as coisas do mundo Não se embaraça E tem gente que não está nem se embaraçando Está se lameando ao extremo Então, irmão Tem esses projetos Essas baboseiras Mas esse papo de Político cristão Para mim só se for no inferno Cristão tem que estar pregando A palavra de Deus E não se curvando a um livrinho de meia tigela Chamado Constituição Falar em Constituição Você já viu a nossa placa nova Lá na porta? Todos já viram? Pode fotografar Colocar no seu Facebook Divulgue à vontade Essa placa Ficou muito bonita Deu um pouquinho de trabalho Como tudo dá trabalho Mas até aqui Nos ajudou o Senhor Né? Veja o que acontece aqui, irmão Uma nação está em paz Três anos Pouco tempo Mas estava em paz Tem um rei Israel está dividido em dois reinos Um reino chamado Judá E um reino chamado Israel Mas é tudo Israel Então tem o rei de Judá E tem o rei de Israel É tudo uma nação só Aí o rei de Três anos se passaram No terceiro ano Josafá O rei de Judá Foi lá visitar o rei de Israel O rei de Israel Vira para ele assim Aquela propriedade Aquelas terras lá São nossas E nós estamos aqui A toa Tu vai comigo Nessa peleja? Não faça nunca isto Meu irmão Não se convida Ninguém Para uma guerra Sem primeiro saber Se Deus vai à frente Dessa guerra Se esse homem Tivesse dito assim Eu clamei ao Senhor E o Senhor Me deu sinal E eu vou à guerra Tu vem comigo? Aí ele poderia Quer dizer Vou ou não vou Mas primeiro é Deus Que entra na questão Assim é nas nossas vidas Todo dia Não tem esse negócio De se sentir Apoiado em alguém Alguém Vai me dar Apoio Então eu vou Maldito Maldito é o homem Maldito é o homem Que confia No homem Que faz da carne O seu braço E diz Estou seguro A Bíblia diz Ele será como uma tamargueira No deserto Quando vier a estiagem Vai consumi-lo Aqui O rei De Israel Diz Aquela terra é nossa Tu irás comigo a peleja? Respondeu Josafá Ao rei de Israel Eu serei como Tu és O meu povo Como teu povo Os meus cavalos Como os teus cavalos Meu irmão Nunca faça isso Só se meta em guerra Que você sabe Que Deus está À frente dela Só se meta Em batalhas Que você sabe Que foi Deus Que levantou Porque Jeová Savaote É o senhor Da guerra E ele diz Na escritura Que é ele Que faz a guerra É ele Que cria as trevas É ele Que cria a luz Diz que é ele O senhor Que faz todas as coisas E Deus Também Suicita guerras Os amalequitas Estavam lá quietos Deus se manifesta A saúde Diz assim Vai lá Extermina os amalequitas Os filisteus Os eveus Os jebuzeus Os amorreus Estavam lá Quietos Quietos entre aspas Estavam abominando Fazendo abominações Diante do Deus dos céus Deus suscita Davi E Davi vai E acaba Com os filisteus Quando Salomão Vem e assume o poder Não teve que brigar Contra nenhum filisteus Filisteus cadê eles Foram todos exterminados Deus faz as suas guerras Mas nós não podemos Fazer guerra Irmão Atente para isso Porque se você Entrar em guerra Achando que vai ter O apoio da igreja Você está enganado A igreja só é Convocada em guerras Que eu faço Em nome do senhor Dos exércitos A igreja não entra Em guerra De irmão nenhum A igreja está aqui Para uma missão A missão Dos projetos Do reino De Deus Cada um Leva a sua cruz Cada um Carrega a sua cruz Agora Se você Defende O evangelho E alguém Vem contra você Não vai contra você Vai contra todos nós E o Deus vivo Agora Se você Estiver entrando Nas suas próprias guerras Nas suas próprias batalhas Nos seus conceitos Pessoais Nas suas ideologias Fundamentadas Na tua única cabeça Você vai arcar Com as suas despesas Você vai arcar Com as suas guerras Você vai arcar Com as suas dores Porque isso aqui Não é bagunça Isso aqui tem direção E eu não sou um homem De sair fazendo guerra Eu sou de sair fazendo O que Deus me manda fazer Tem muitas coisas Que eu gostaria de fazer Eu até costumo dizer assim Irmão Se eu não fosse um crente Eu seria um guerrilheiro Porque a injustiça Dessa nação Está entalada Na minha garganta A injustiça Do mundo Está na minha garganta Se eu não tivesse Me convertido ao evangelho Eu seria um guerrilheiro Eu seria um assassino Porque a minha fome E sede de justiça Ela é incrível Só Jesus Para me controlar Para me segurar E dizer assim Não, eu vou Tu quer guerrear Então vem guerrear Do meu lado Eu dou as ordens E você executa E assim a gente vai caminhando E não temos visto A justiça de Deus Não está escrito Bem-aventurado Que tem fome E sede de justiça Porque será farto Nós seremos fartos A Europa sempre apoiou Os muçulmanos assassinos Agora estão arcando Com as consequências Quando nós fomos presos Isso foi tema De argüição lá Juiz Promotorzinho Desembargador Está tudo caindo em cima Que nós falamos disso Nós falamos daquilo Nós falamos Ah é Então não pode se falar Então agora colham o fruto Do que vocês defendem Porque tudo que nós plantamos Nós colhemos Agora o mundo está em alerta Porque os muçulmanos Estão matando a balde Ora Mas é o que vocês deram Deram todo apoio para eles Viram para Israel Israel Vocês tem que fazer aliança Com os muçulmanos Como se o livro falso Que o camarada serve lá Diz assim Olha Nunca sejam amigo dos judeus Os muçulmanos Só terão paz O dia que não restar Mais nenhum judeu Na face da terra Foi entrevistado Os muçulmanos lá E Foi entrevistado Porque como que vocês fazem Criam as crianças Dessa maneira Nossas crianças São criadas Debaixo de lavagem cerebral Para odiar os judeus Até a morte Eles são treinados Para em determinada hora Irem e se explodirem No meio de judeus E matarem judeus É para isso Que nós criamos As nossas crianças E a ONU A hipócrita Comedora de petróleo Está dizendo Que Israel Tem que fazer aliança Com os muçulmanos Que Israel Tem que aceitá-los Como? Se eles estão Determinados A exterminá-los Voltando aqui Para o nosso tema Não entre nessa Meu irmão De fazer uma guerra Aonde Deus não tenha entrada O homem Vem e convoca Você vai comigo A batalha? Aí o outro diz assim Vou Eu serei Os meus cavalos São teus Os meus carros São teus O meu exército É teu Não meu irmão Nada disso Nossos cavalos Nossa força Nossa arma Tudo que temos Vem do Senhor E é para o Senhor Só guerreamos As guerras De Deus Não dos homens Não podemos Jamais nos confundir Quando Deus mostrou Nesse ministério Que ele ia usar O ministério Para cravar Uma espada No sistema judiciário Eu disse assim Como? Hoje tem Dezenas de espadas Cravadas No sistema judiciário E daqui para frente Elas não saem Nunca mais Apenas um homem Obedecendo a Deus Ele cumpre o seu projeto E Deus recrutou Um exército Muita gente ainda tem medo Do sistema judiciário Se eu tivesse voltado Atrás Quando o delegado Disse Eu sou espírito Eu armei para você Eu dissesse Mas peraí Não Você está me entendendo mal Se eu tivesse voltado Atrás Hoje eu não estaria No pedestal da vitória E ele lá caído Deus não vai Com quem volta atrás Deus não vai Com quem guerreia Suas próprias guerras Deus só vai Com quem guerreia As guerras dele Do todo poderoso E quando Deus me mostrou Eu estava no meu canto Às vezes Meu irmão Às vezes Tem hora Que você se recolhe No seu canto Você olha O tamanho de Golias Quando você olha Nas suas mãos Você vê apenas Uma funda E uma pedra Você tem que ir Para o teu canto Para que você ouça Aquela palavra Dizendo assim O Senhor O teu Deus É o Deus todo poderoso Que te toma Pela tua mão direita E te diz Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou O teu Deus Se você não Ouvir essa palavra Se você não Ouvir essa frase Você olha O tamanho do gigante Você corre Somos todos Homens Iguais A diferença É o que entendemos E o que ouvimos Do Deus Vive poderoso E quando Deus Mostrou Eu falei Senhor Mas a guerra Agora é essa É essa Mas eu não tenho Nem como chegar lá E o Senhor Diz Eles chegarão Até você Eles Vêm até você E Deus E Deus mostrou Que ia nos dar Uma palavra Tão poderosa Tão impactante Que ia chegar Lá no sistema Ia obrigá-los A vir ao nosso Encontro Não foi o que Aconteceu Alguém saiu daqui Para ir provocar Alguém em qualquer canto Não Mas a verdade Que anunciamos Foi tão poderosa Que eles não Se contiveram Tiveram que vir Atrás de nós E que quantos Quiser Venham Irmão Se o exército Marinha aeronáutica Se juntar Com os traficantes Com a força nacional Com os milicianos E vir botar Campamento Na porta Dessa igreja Eu ficarei de pé E eles cairão Eu ficarei de pé E eles cairão Porque o Deus Todo poderoso Que dá a vida E tira a vida Que é santo E majestoso Ele está conosco E ponto final Não tenho medo De nada Nem de ninguém Todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem Dos que amam A Deus E eu sei O coração Que tem Então Meu irmão A guerra Que você vai Entrar Ela é Proclamada Por Deus Não pode ser Proclamada Por você Cristão Tem que ser Educado Cristão Tem que ser Respeitoso Cristão Tem que ser Solidário Não interessa Não interessa Se o cara É umbandista Quimbandista Maçom Se ele é Católico Se ele é Satanista Se você vê Uma pessoa caída A primeira atitude É estender a mão E levantá-la Cristão Tem que ser Educado Tem que ser Respeitoso Cristão Tem que andar Com dignidade Fazer o bem Sem olhar A quem Jesus falou Aquele que está Disposto Orar Pelos Vossos Inimigos Não há Maior amor Do que esse De dar a vida Pelos seus Irmãos Esse é o Cartão postal Do cristianismo Quando Deus Nos disser Assim Estende a mão Estendemos a mão Quando Deus Nos disser Saca a espada Sacaremos a espada Mas tudo Que temos E tudo Que somos Vem do Senhor Eu não posso Sacar a espada Nem posso Estender a mão Mas debaixo Da ordem dele Ele dirá Vai como ovelha Muda o matador Estende a mão Saca a espada Ou seja Nós temos que andar Na direção Do Deus Vivo Não é Deus Que anda Na minha direção Sou eu Que ando Na direção De Deus Não é Jesus Que olha As minhas pegadas Para seguir-me Sou eu Que olha As pegadas Dele Para segui-lo Não sou eu Que disse Vinde após mim E eu te farei Pescador de homens Foi ele Que disse Vinde após mim E eu te farei Pescador de homens Nada de meniníssima Nada de criancice O evangelho Não é para criança O evangelho É para homens Maturidade Caráter Firmeza Você sabe O que é o certo O que é errado Você é instruído Ah mas pastor Eu só estudei Até segunda série Meu irmão Educação É uma questão De auto-instrução Você não precisa De escola Para ser educado Não precisa Não vem com papo De que Eu sou pesado De boca E pesado De língua Ninguém precisa De escola Para ser educado Educação É um conceito Que surge Automaticamente Dentro de nós Porque Jesus Falou Aquilo que Queres que os homens Vos façam Fazê-los Vós também Todo mundo Gosta de ser Beijado Abraçado Ajudado Amém Meu irmão Brigue Guerrei As guerras De Deus Não as tuas Deus não Entrará Nas tuas Guerras É você Que tem que Entrar Nas guerras De Deus Quando você Está nas guerras De Deus Aí meu irmão Você é invencível Aí se cumpre a palavra Ainda que um exército Se acampe Contra mim Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo Tu preparas Uma mesa Perante mim Na presença Dos meus adversários Os teus Mandamentos Me fazem mais Sábio Do que os meus Inimigos Maturidade Meu irmão O evangelho Não é pra criança O evangelho É pra homem Homem de respeito Homem de dignidade Homem que tem Projeto Homem que tem Propósito É pra isso Que é o evangelho O homem convocou Tu vem comigo Na peleja Aí o palhaço Disse assim Vou contigo Na peleja Perdeu Sei lá Milhares de soldados E quase Perde a vida E o que convocou A guerra Vai morrer Na batalha Só pra seguir o texto Ah tem outro detalhe Serei como tu és O meu povo Teu povo Enfim Fizeram uma aliança Irmão Quando você pensar Em fazer aliança Com alguém Lembre-se Lembre-se que sempre Que se faz uma aliança São duas cabeças Pelo menos Né No nosso caso Não Pelo menos Três cabeças Se Deus não estiver Num negócio Meu irmão Não faça aliança Com ninguém Não faça aliança Que Deus não te disser Estou nesse negócio Detalhe se Deus vai dizer Ou não Enfim Se Deus não te disser Estou nesse negócio Não entre Porque você Quando tudo parece Que está certo Olha a confiança deles Eu vou pelejar Tu vem comigo Eu vou contigo Ah então beleza Vamos nessa Aí olha o que acontece Disse mais Josafão O rei de Israel Consulta a primeira Palavra do Senhor Ué mas já fizeram aliança Já estão resolvendo tudo Aí agora Consulta a primeira Palavra do Senhor Então o rei de Israel Ajuntou os profetas Cerca de quatrocentos homens E disse Irei a peleja Contra Ramó de Iliade Ou deixarei de ir Eles disseram Sobe Porque o Senhor A entregará Nas mãos do rei Disse porém Josafá Não há aqui ainda Algum profeta do Senhor Para consultar Caramba Quatrocentos Já falaram Vai Sobe Cuidado irmão Com a multidão Que te exalta Cuidado 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 com as Grandes Profecias Todo mundo Eu conheci um rapaz Um coitado Que ele dizia assim Olha Eu recebi profecia De que eu Que eu sou um pastor Dezesseis Vezes Que o Espírito de Deus Já tinha falado comigo Ele não é pastor Ele nunca foi Ele nunca será Ele não tem esse chamado Porque a suburbia do cara Era incrível Ele Qualquer oportunidade Que tinha Ele tratava um membro Da igreja Como uma propriedade Ele queria se meter Na vida do filho Do membro Que ele viu No meio da rua Isso não é pastor Tem nada a ver com pastor O Espírito Santo já tinha falado Ele não é pastor Ele nunca foi E nunca será Ele não tem chamado Mas ele se iludia Que ele dizia Que tinha recebido Dezesseis profecias Irmão É muito fácil Encontrar dezesseis Mentirosos No teu caminho Irmão É muito fácil Encontrar dezesseis Pessoas que querem Se exaltar Em cima de você Dizendo que tem Espiritualidade É muito fácil Você ir pelas Assembleias de Deus E encontrar dezesseis Falsos profetas Na frente Desses Desses antros Onde políticos Estão se Se baldeando Lugar onde tem Político Desfilando Tem profeta Meu irmão Por favor Cadê os profetas Das assembleias de Deus Que não se levantam Dizendo que o púlpito Está corrompido Que igreja Não é lugar de político Cadê os profetas Das assembleias de Deus E vem um panaca Dizer que recebeu Dezesseis profecias E não sei quantas Dentro das assembleias Que ele é pastor Se aquilo lá Proferisse A verdade Não tinha mistura Com a maçonaria Nem com a política A verdade de Cristo Não é misturada Ela é pura Puríssima Como sangue De Cristo Quatrocentos Vai rei Não tu vai pelejar Vem cá E você Não pode ir Que tu vai prosperar E você E eles ficaram ali Ouvindo Quatrocentos profetas Dizendo E tem mais A política deles Era assim O Espírito Santo Vem num e fala Agora o Espírito Santo Sai e vai no outro E fala E o Espírito Santo Ficou pulando Em quatrocentos profetas Até dizer Pode subir a peleja Mas disse porém O rei Josafá Que é o rei de Judá Não há aqui ainda Algum profeta do Senhor Para consultarmos Ora Mas tem um detalhe Nós vamos ver na história Irmão Você quer ouvir Deus? Pra que você quer ouvir Deus? Ou melhor Você quer ouvir Deus? O que você quer ouvir de Deus? Nós vamos ver aqui nessa história É que eles têm quatrocentas profecias E eles querem ouvir mais uma Que seja igual às quatrocentas E se for diferente? Vai ficar com qual? Com as quatrocentas? Ou com aquela palavra diferente? Será que Deus pode não estar em quatrocentos profetas E estar em um só? Entenda, irmão Como a vida espiritual Ela é um labirinto Uma areia movediça Se você não vigiar Pode encomendar o seu caixão Porque você vai cair Porta larga e espaçosa É a da? Perdição Estreita e apertada É a da? Vida Da salvação O que que do justo É como a luz da aurora? Vereda Caminho de interior No meio do matagal Estreitinho E o crente é bobo Não está se ligando Do quanto ele tem que estar Nos pés do Senhor Para que Deus tenha Misericórdia dele Lhe abra a mente Lhe dê compreensão E entendimento Que ordene os seus anjos Para acampar ao seu redor E livrá-lo Está pensando que evangelho É coisa qualquer Coisa qualquer Macumba Umbanda Quimbanda Catolicismo Adventismo Do sétimo dia Presbiterianismo Isso é coisa qualquer Evangelho de Jesus Cristo É coisa séria Guardar um sábado Receber uma Uma pedra Que veio do Rio Jordão Essas palhaçadas Isso não é coisa séria Pegar o teu dinheiro E dar o teu tudo Lá na fogueira santa Do inferno Dessas organizações De satanás maçônicas Isso é muito fácil Dar dinheiro É muito fácil Eu quero ver Dar vida Querer ver A sua casa Prosperar É muito fácil Eu quero ver Você desejar Ver o teu irmão Prosperar Ajudar o teu filho É muito fácil Eu quero ver Você ajudar O filho do outro Do próximo Isso é evangelho Evangelho Meu irmão Isso não é brincadeira Isso não é Para qualquer um Se isso fosse Para qualquer um Eu estaria fechando A rua Para poder fazer culto E não poderia ter escrito Aqui um centro De seleção Não há aqui Mais algum profeta Do senhor Para consultar Ou seja Aprenda essa lição Meu irmão Quem ouve Quatrocentos profetas Dizendo a mesma coisa Precisa ouvir Mais alguma coisa Não precisa Ouvir mais nada Só que no espiritual Nós aprendemos Uma coisa Testificação Do Espírito Santo Esse rei Ele tinha Josafá Alguma experiência Com o senhor Em que ele Quando ouve Quatrocentos profetas Falarem a mesma coisa Falaram só Os ouvidos dele E não falaram Ao espírito Ele falou Não, peraí Não tem mais Nenhum profeta Aqui Para a gente ouvir Não ficou satisfeito Entenda uma coisa Meu irmão Quando você tem Humildade E quer verdadeiramente Ouvir Deus Quando você Ouve Deus Esta palavra Te satisfaz Ela te satisfaz Quando você Ouve coisas E não consegue Ficar satisfeito É porque Deus ainda Não falou contigo Mas eu ouvi Quinhentos profetas Você ouviu Quinhentos profetas Mas não Deus Não há aqui Mas ainda Algum profeta Do senhor Respondeu O rei de Israel A Josafá Há ainda um Pelo qual Se pode consultar O senhor Porém Eu aborreço Porque nunca Profetiza de mim O que é bom Mas somente O que é mal Este é Micaías Filho de Inlá Disse Josafá Não fale o rei Assim Então o rei De Israel Chamou um oficial E disse Traz-me de pressa Micaías Filho de Inlá O rei de Israel E Josafá Rei de Judá Estavam assentados Cada um no seu trono Vestidos de trajes reais Numa eira Entrada da porta De Samaria E todos os profetas Profetizavam Diante dele Zedequias Filho de Dizendo Dizendo Sobe a ramote De sal De sal Engraçado Engraçado Aqui a Bíblia Está na hora De eles começarem A distribuir Os chifres Também De preferência Na cabeça Ponto de contato Para que Esse sal Para que Essa água ungida Para que Essa pedra Que vocês Mentem Dizendo que Veio do Rio Jordão Para que Esse túmulo De Lázaro Para a pessoa Passar dentro Não É um ponto De contato Aqui também O falso profeta Já tinha um ponto De contato Meu irmão A Bíblia diz Que os verdadeiros Adoradores Aqueles que o pai Procura O adoram Em espírito E em verdade Qualquer coisa Que você colocar De contato Entre você E Deus Que não seja A palavra Que é espírito E vida O sangue De Cristo Derramado Pelos teus pecados Isso fará De você Um idólatra Idolatria É quando você Tem qualquer coisa Que intermedie A sua vida Cristã Que não seja A palavra E o sangue De Cristo Qualquer coisa Fora disso É idolatria E os idólatras Não herdarão O reino De Deus Resultado Verso 13 O mensageiro Foi chamar Micaías Dizendo Eis que a palavra Dos profetas A uma predizem Coisas boas Para o rei Seja pois A tua palavra Como a de um deles E fala o que é bom Olha a pressão Respondeu Micaías Tão certo Como vive O senhor O que o senhor Me disser Isso falarei Irmão Não se corrompa O homem Já está armado Já está com uma comitiva De carros E cavalos Todo mundo De armadura Todo mundo De espada Ó Fala o que é bom Para o rei Tão certo Como vive O senhor O que ele me disser É isso que eu falarei Aquele homem Podia ter pego A espada E Já feri-lo Logo ali E apresentá-lo Ferido Diante do rei Não se corrompa Irmão Nem que a tua vida Esteja A prova Porque mesmo Que você Seja morto Tem um lugar Debaixo do altar Para você Não se corrompa Jesus Cristo Só consegue Manifestar A sua glória Quando encontra Servos Incorruptíveis Você sabe O que significa isso? Incorruptível Isso assim Para trás de mim Satanás Isso assim Ao Senhor Teu Deus Adorarás Isso assim Não Eu tenho parte Com Cristo Jesus Não quero saber disso Isso assim Mas nada Corrompe esse cara Nada Ele é Incorruptível E aquele que for Incorruptível Vai abalar o reino De Satanás Só o incorruptível Quem tem firmeza E determinação Quem não balança Montanha de ouro É como esterco Montanha de prata É como esterco Ele é Incorruptível No seu caráter Na sua personalidade Nas suas atitudes Tão certo como vive o Senhor Aquilo que o Senhor me disser Isso eu falarei Vindo ele ao rei Este lhe perguntou Verso 15 Micaías Iremos a Ramó de Iliade Pelejaremos Ou deixamos de ir Ele respondeu Sobe E triunfarás Porque o Senhor Entregará Nas mãos do rei O rei lhe disse Quantas vezes te conjurarei Que não me fale Se não há verdade Em nome do Senhor Então ele disse Vi todo Israel Não Judá Israel Disperso pelos montes Como ovelha Que não tem Líder O que ele está dizendo? O rei de Israel vai Morrer Só que não falou abertamente Aqui não falou abertamente Aqui ele falou por parábola Eu vi Israel disperso Como ovelha Que não tem Líder O rei de Israel Vai morrer Não tem pastor Mas ele chega Ah Vocês me chamaram? Vocês me chamaram Para ouvir Que vai tudo bem Então pode subir Que vocês vão prosperar Ironizou Zombou deles Aí um diz assim Não, espera aí Até quantas vezes Eu vou te conjurar Que tu me fales A verdade Ah, você quer a verdade? Então o que eu vi foi isso Aí olha o que acontece E disse o Senhor Estes não tem dono Torne cada um em paz Para sua casa Então o rei de Israel Disse a Josafá Não te disse eu Ele não profetiza A meu respeito O que é bom Mas somente O que é mal Irmão Presta atenção Deus não é capaz Deus não está aqui Como está nessa manhã Para te dizer O que você quer ouvir Ele está aqui Porque ele te ama Ele quer te dizer O que você Precisa ouvir Não adianta Deus Deus não é um ilusionista Ele não vai te iludir Porque ele te ama Deu o filho dele Por você Então ele não vai chegar E dizer Está tudo bem Na tua vida Meu servo Vai em paz E tu triunfarás Chega ali na primeira esquina Na primeira cova Te derruba E acaba contigo E com a tua geração Deus não está aqui Para te iludir Para dizer O que vai Encher o teu coração A tua alma Deus quer preencher O teu espírito Deus quer te fazer Triunfar Verdadeiramente Ele quer que tu Se posicione De maneira que Ele possa ser contigo E cumprir a palavra Vós estareis em mim E eu estarei em vós É isso que ele quer fazer Aí Está vendo Ele não profetiza Nada de bom A meu respeito Irmão Quer ouvir Deus Falar coisas boas A teu respeito Se enquadra Se coloca Na coluna Da palavra Espera O azeite Na posição Certa Espera Atenaz Tirada Do altar Na posição Certa O filho De Amós Isaías Estava de joelhos Cramando E adorando Ao Deus Vive Verdadeiro Quando Serafim Veio e tocou Os lábios E a manifestação De Deus Foi gloriosa E o transformou Num profeta Ele estava Na posição Que todo homem Deve estar Joelhos dobrados E cara No pó Agora tem pessoas Que estão sempre De pé Sempre exaltadas Sempre orgulhosas E Deus Fala a meu respeito Deus faz até silêncio Para não envergonhar Mais ainda Quer ouvir Coisas boas De Deus Quer ouvir Daniel Tu és Homem Muito amado O céu Inteiro Te conhece Cara Quando Deus Está falando A respeito De Satanás Para Para classificar A sabedoria De Satanás Deus diz assim Tu és Mais sábio Que Daniel Porque Daniel Era um ícone Foi um ícone Na humanidade E quando Deus Diz assim Dos nascidos De mulher Não tem ninguém Maior Aqui Dos nascidos De mulher Eu te traduzo Nessa noite Pelo Espírito Santo Não tem ninguém Maior Que um restaurador Ninguém Não tem ninguém Maior Que um restaurador Restaurador Tem que ter uma mente Fora do comum Excepcional No bom sentido Né Porque a palavra Excepcional É num sentido Negativo Mas nós Acostumamos Coloquialmente Usar a palavra Excepcional Para falar Coisas boas Quando na verdade Ela significa Coisas ruins Mas no popular A mente de um restaurador Tem que ser Excepcional Ele não profetiza Bem a meu respeito Mas também O camarada Está todo errado Está começando A querer suicidar Uma guerra Que Deus não quer Que ele suicide E diz ainda assim Sem contar As histórias Desse rei anterior Que é só de horror Né Esse é o tal rei Esse rei de Israel Aqui Ele é sabe quem Como é o nome dele Acabe Como era a mulher dele Jezabel Então olha a história Do homem Um homem que é assassino Lembra da vinha de Nabote Um homem que é assassino Tem uma mulher assassina É um ladrão Roubando vinha dos outros Agora chega diante De um profeta De Deus E quer ouvir Coisas Boas E sabe que tem Muito profeta Verdadeiro Que se corrompe Nessas horas Porque olha O terno E a gravata E os anéis De ouro Nas mãos De homens Engolem A verdade Envergonham O sangue E o nome De Cristo E cavam A própria Sepultura Homem de Deus Não enxerga Terno Meu irmão Homem de Deus Não faz Classificação De ser humano Pelos bens E o patrimônio Que ele tem Homem de Deus Olha para o ser humano E só enxerga Uma alma Carente Da verdade E eu já vi Principalmente Nas assembleias De Deus Ultimamente Batista Está virando a cara Para mim Assembleia Já demorou Já demorou Nas assembleias De Deus Eu vi Muita gente Entrar de anel Roupas finas Gente ímpia Que nunca Quis nada Com Deus E pastorezinhos Principalmente Profetinhas Mulheres Que está Impregnado Nas assembleias De Deus Profetizar para a pessoa Só porque ela Encostou com o carrão Na porta Olha Deus vai te abençoar Muito Aonde? No inferno? Benção de Deus Meu irmão É para quem Paga o preço De sustentar o evangelho De Jesus Cristo Que papo é esse De gente Que só porque Encosta com o carrão Na porta É exaltada Por profeta Só se fossem Profetas aqui Mentirosos Hipócritas Quando entra Um pobrezinho Calça De enrasgada Roupa velha De malha Tênizinho Sujo Irmão Deus Manda você Se consertar Mas quando entra Uma granfina Um granfino Todo internado Bonitão Óculos escuros Na cara Olha Deus está dizendo Que vai te abençoar Grandemente Você nunca viu isso não? Eu vejo isso há décadas Se você quer ver Atualmente Sintoniza naquela Praga chamada Gideões Lá está em cima Do palanque Dos Gideões Prefeito Governador É um monte De vereador Gente que a gente Já viu filmado Nos terreiros De macumba Fazendo despachos Pra matar gente Pra assumir posição Aí vai lá Naquele palanque De satanás Dos Gideões E eles viram Pra trás Pros prefeitos Pros governadores Pros vereadores E dizem assim Olha Deus está me dizendo Que vai te abençoar muito Eu nunca vi Ninguém abençoado No inferno Só porque o cara É um governador Homem de Deus Meu irmão Não faz Separação De homem Pra homem Homem de Deus É imparcial Aquilo que o Senhor Deus me disser Isto eu direi Seguindo aqui Ouve Pois Verso 19 A palavra do Senhor Vi o Senhor Assentado No seu trono Todo exército Do céu Junto A sua mão Direita E a sua Esquerda Perguntou O Senhor Quem enganará Acabe Para que Suba e caia Em Ramote Gileade Um dizia De uma maneira Outro de outra Então saiu Um espírito E se apresentou Diante do Senhor E disse Eu enganarei Perguntou o Senhor Com o que? Respondeu ele Sairei Serei Espírito mentiroso Na boca de todos Os seus profetas Diz o Senhor Tu enganarás E ainda prevalecerás Sai E faz assim Eis que o Senhor Pôs o espírito mentiroso Na boca de todos Esses teus profetas E o Senhor Falou O que é Mal Contra Ti Amém Meu irmão O que que é isso? Você lembra de Faraó? Coração obstinado? O que que Faraó diz? Porque nós deixamos Israel A nossa mão de obra Escrava sair Vamos buscá-los De volta Obstinado Deus vai e diz assim É isso aí mesmo Eu vou ajudar ele Eu vou Eu vou impulsionar ele Para ele perseguir Israel Até o fim E no final de tudo Eu vou glorificar O meu santo nome Aqui nós temos Temos uns homens Obstinados Querendo dizer Que estão fazendo A vontade de Deus Buscando Quando na verdade O próprio Deus Fez que uma Mentira Rodasse Na boca De todos os seus Profetas Irmão Quando Deus Está do seu lado Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita E tu não Serás atingido Mas quando Deus É contra ti Meu irmão A formiga Que passar Na tua frente Ela vai te derrubar Por isso Não se iluda Ande verdadeiramente Com Deus Então Zedequias Filho de Quenana Deu uma Bofetada em Micaías E disse Por onde saiu De mim O Espírito do Senhor Para falar a ti Irmão Presta atenção A verdade Sempre traz Um preço O preço De calúnia O preço De afronta O Senhor Jesus No Evangelho Em Mateus Capítulo 5 Lá para o verso 19 Diz Bem-aventurados Sois vós Quando por minha Causa Vos injuriarem Por perseguirem E disserem Toda mentira E caluniarem Vocês Exultai E alegrai Porque é grande Grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Os profetas Que foram Antes de vós Veja aqui Micaías Está pagando O preço Da verdade Está com a sua Vida em risco Ele está diante De dois exércitos E falando a verdade Sustentando a verdade Não negando a verdade Que lhe está sendo Revelada E aqui vem um homem E lhe dá uma bofetada Sabe-se lá O que mais aconteceu Irmão Não importa O que você Tenha que padecer Padeça Com a verdade Padeça Com a justiça Porque verdade E justiça No final de toda A história da humanidade Vai triunfar E a Bíblia diz Que aqueles Que pregaram A verdade Que andaram Na justiça Resplandecerão Como os astros Sempre E eternamente Aí Micaías Diz Micaías Até que eu Volte em paz Aí Micaías Intercepta Diz assim Diz Micaías Se voltares Em paz Não falou o Senhor Na verdade Por mim Disse mais Ouve isto Todos os povos E voltar em paz Que o Espírito Que o Espírito O nome do Senhor Dos exércitos Quando verdadeiramente Você puder apostar A vida Que é Ele Que está falando Não brinque Porque o Senhor Não terá por inocente O que tomar O seu nome Em vão Aí O que vai acontecer Aqui Nós vamos ver No verso Vinte e nove Né Subirei Subiram o rei de Israel Josafá Rei de Judá Ramó de Eliade Disse o rei de Israel A Josafá Eu me Disfarçarei E entrarei Na peleja Tu porém Trage as tuas vestes Disfarçou-se Pois o rei de Israel E entrou na peleja Olha o verso trinta e quatro Então Um homem Entesou o arco E atirando Ao acaso Feriu o rei de Israel Por entre as juntas Da sua armadura Então Disse este Ao seu cocheiro Vira E leva-me Para fora de combate Porque estou gravemente ferido Depois ele vai morrer E os cães vão lamber O seu sangue Como dizia A palavra do profeta Elias Diante de todas As atrocidades Que esse rei fez Resultado Irmão Se Deus For contra você Não adianta Se disfarçar E não adianta Usar armadura Você vai cair Se Deus For contra você Não adianta Ficar se iludindo Eu sou rei Eu mando Eu tenho exércitos Eu tenho profetas Ao meu comando Eu faço aliança Pessoas Vêm me ajudar Eu tenho mais carros Eu tenho cavalos Eu tenho cavaleiros Meu irmão Se Deus for contra você Acabou para você Deus está planejando A hora De te derrubar E você vai cair Agora Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo A seu próprio filho Poupou Como não nos dará Juntamente com ele? Todas as coisas Quando Deus é por você Mil cai ao teu lado Dez mil à tua direita Não tem flecha ao acaso Não tem bala perdida Não tem mandinga Não tem umbanda Não tem quimbanda Porque sobre a tua tenda Ó Israel Não vale encantamento Senhor Jeová É general de guerra Jeová é o teu cavaleiro Que cavolga para vencer Não perde nenhuma batalha Quando lá em Apocalipse Jesus Cristo aparece Está escrito no seu peito Na sua coxa Rei dos reis Senhor dos senhores Aquele que é vencedor Não perde nenhuma guerra Não perde nenhuma batalha Desperta meu irmão Como homem Como mulher de Deus Com maturidade Com postura Decida se é que Deus Está falando ao teu espírito Decida viver e morrer Por Cristo Porque esse é o nosso objetivo Como a placa nova Que está lá fora Tempo Pós-prisão Eu já estou zombando Do sistema E embaixo escrito Ensinando a morrer Por Cristo Já está lá Não sei se você reparou O homem se disfarçou O homem se ocultou O homem trocou de roupas O homem se comportou Como uma visão Que ninguém veria Que aquele ali É o rei de Israel Mas Deus não está tirando O olho dele Deus está vendo Em todo o tempo Quando ele pensa Que está seguro Quando ele pensa Que está resguardado Um homem Que nem mirou nele A Bíblia diz Alguém jogou Uma frecha Ao acaso No meio da multidão Deus pegou E disse assim Essa frecha é minha E direcionou ela Para onde ele queria Assim é que Deus faz Com todos os seus inimigos E o inimigo do seu povo também Então meu irmão Não te preocupe Com os teus adversários Se preocupe Apenas Se você está andando No rumo Da palavra de Deus Só se preocupe com isso Porque os teus inimigos Sempre tem uma frecha Lançada ao acaso Que vai encontrá-los Aonde eles menos esperam Por isso Anda com Deus Como disse para Abraão Anda na minha presença Se perfeito Até aqui Nos tenha ajudado Senhor